Lamentável, triste. Toda uma região comovida, toda uma região perplexa por essa fatalidade, não sei, ao certo, a perícia, a investigação, as autoridades que irão dizer de fato o que pode ter ocorrido. Ontem, segundo o vídeo, 9 horas e 48 minutos da manhã. Foi o horário exato deste caso lamentável. Um vídeo que mostra, está tudo no vídeo lá, a matéria está completa, vou fazer aqui. Tem um vídeo separado do momento em que a família, o casal com a criança de 4 anos passava na rua. Pronto, esse é o vídeo, olha aí, congela aí. Tem como congelar? Pronto, estão passando, olha aí meus amigos, dá arrepio, né? Parece mentira, até para nós. Não, isso não aconteceu, principalmente para a família que ainda não caiu a ficha, aonde neste exato momento estão sepultando seus entes queridos. Descia um assinador João Cordeiro por trás da igreja Santa Luzia. E olha o caminhão, o caminhão estava parado. E o motorista acionou o caminhão no exato momento que o casal passava com a criança. Solta a imagem. O caminhão parece que vai pegar à direita. Pegou à direita e eles iam dobrando para sair ali, sentindo o supermercado São Luís e a Praça Santa Luzia. E aí pegou em cheio a moto e eles foram para debaixo do caminhão que bateu na casa e ia pegando outro carro, né? Deu para ouvir até o barulho. Vamos rever o vídeo mais uma vez. Imagens desse acidente trágico que tem repercussão nacional ocorrido em Baturité na manhã de ontem. Olha as imagens. Meu Deus do céu. Vocês perceberam que passou um carro, andou bloco, um reboque. Ia acontecer uma situação maior ainda. Mas o que resumir de tudo isso? Detalhes a mais. Porque tomamos conhecimento, fotos, você observa de todos os ângulos. Isso aí foi depois do acidente, o receio de que o caminhão descesse. Ali embaixo tem umas plantas, é um abismo. E ali a residência. O caminhão está parado, ele enganchou num trilho, essas barras de trilho de trem, né? Que tem nas esquinas, utilizam muito. Foi o que segurou. Se não, essa é a moto que o casal com a criança estavam. Essa é a moto que vimos agora há pouco junto a essa família. E aí o local isolado, foi acionado o corpo de bombeiros, foi acionado a polícia militar, autarquia municipal de trânsito, voluntários. Essa é a foto depois que o caminhão foi retirado junto à vítima. Ontem eu cheguei por volta, chegamos lá por 12 horas mais ou menos. E aí o carro da Periceforense, no exato momento que foram pegar os corpos na UPA de Baturité. Depois foram ao local da tragédia pegar o corpo da senhora. Traduzindo para vocês, esclarecendo a dinâmica do acidente. Aí, debaixo do caminhão, essa imagem. As vítimas, o desespero da população querendo ajudar. Um ali com as mãos na cabeça. Eu conversei ontem com um bombeiro que ajudou no resgate. Ele disse, neto, não teve como conter emoção. Foi duro ver a cena que agiu, o cenário que encontramos ontem. O pai e a criança debaixo desse caminhão. Impressado. O rapaz ainda falou, cara, não me deixa morrer, nem minha família, nem minha esposa, nem meu filho. Não, cara, não se preocupe. Fique, relaxe, tenha calma. Nem que a gente tire no braço esse caminhão daqui, a gente vai tirar vocês daí. O que aconteceu? A mulher estava em uma situação mais complexa, foi retirada e, infelizmente, veio a falecer ali mesmo. O pai e a criança, deixe só esse papel aqui, a identificação, por favor. Essa identificação, questão de anotar. O pai, o nome Francisco Antônio da Costa Silva, de 36 anos, e Tales Rian Felipe Costa, de 4 anos, foram retirados do local, ainda com vida. E foram conduzidos até a Umpa de Baturité. Já a mãe, Cristiane Felipe da Silva, de 31 anos, veio a óbito no local. A princípio, a informação de que uma criança não tinha sobrevivido ao acidente, que já era uma coisa fora de série. Deixou todo mundo muito sentido. Uma criança de apenas 4 anos. E a situação se agravou quando recebemos a nota oficial, divulgada pela gestão do município, de que pai e mãe também tinham morrido. Não sabia a dinâmica de como tudo isso tinha acontecido. De que a mãe veio a óbito no local e pai e o filho, levados a Umpa de Baturité, receberam os primeiros socorros, imagens aí, fotos, registros que foram já compartilhados momentos depois das redes sociais. Agora vamos a uma matéria que a gente preparou, todos os relatos, dados que a gente pegou de ontem para hoje. E novas informações após a conclusão dessa matéria, eu vou trazer para vocês ao vivo. Acompanhem. Baturité, estamos aqui exatamente no local dessa tragédia ocorrida aqui na cidade de Baturité, rua Senador João Cordeiro. A informação é de que o caminhão baú que se encontra aqui, mostra aqui o caminhão, só o caminhão. Pronto, neste momento foi colocado aí, essa reta de escavadeira está dando aí uma sustentação para que o veículo não possa descer no abismo, né? Que tem aqui, bem em frente. E a informação, infelizmente a pior de todas, uma criança de 4 ou 5 anos foi vítima fatal desse acidente, juntamente ao casal. Criança e o pai ainda foram levadas com vida para a Umpa de Baturité. E chega a informação que os dois não resistiram. A senhora estava na moto junto ao companheiro e o filho não resistiu. O corpo ainda se encontra ainda no local do acidente. A presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, resguardando o local, aguardando a chegada de perícia e do Rabecão, ainda não se sabe se de Canivé ou de Fortaleza. A cidade, a população está perplexa. E um detalhe, o rapaz que estava na moto, ele é servidor público aqui do município de Baturité. Conversamos com o tenente do Corpo de Bombeiros, Regis, nos passou a informação que o condutor deste caminhão foi levado à delegacia regional de Baturité para prestar esclarecimentos que, infelizmente, levou a essa tragédia. Boa tarde. Provavelmente por volta das 10 horas da manhã, fomos acionados para essa ocorrência de uma colisão entre caminhão e moto. Ao chegarmos no local, nos deparamos com três vítimas, no caso um senhor, uma senhora e uma criança, que estavam embaixo da parte da lataria do caminhão. Esperamos a chegada do trator para poder fazer a contenção do caminhão, que existia o risco de tombo, até conseguirmos retirar todas as vítimas debaixo do caminhão. Infelizmente, a senhora faleceu no local, a criança ainda foi colocada na ambulância, mas veio a falecer logo em seguida e o senhor foi socorrido à UPA de Baturité. Infelizmente, recebemos uma notícia agora há pouco que ele veio ao falecimento, em virtude dos ferimentos que ocorreram. E o condutor do caminhão foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos à polícia. Olá, meus amigos. A você que segue a nossa página, acompanhe o nosso trabalho. Estamos em Baturité, exatamente na rua Senador João Cordeiro, onde aconteceu no dia de ontem, quarta-feira, uma tragédia. Uma família acabou sendo vítima de um acidente de trânsito, consequências fatais, entre as vítimas ou a criança de quatro anos. Esse é o trajeto. Inclusive, tem uns vídeos de um circuito de câmera aqui dessa rua que filmaram o exato momento em que a família, o casal e a criança seguiram essa rua, passando justamente onde se encontra aquele caminhão agora, em frente, nos fundos de um supermercado aqui na rua Senador João Cordeiro E acabou colhendo essa família em uma moto. E, segundo informações, provavelmente ia dobrar sentido à esquerda, sentido à Praça Santa Luzia, quando foi o exato momento em que o motorista ligou o carro, deu partida, entrou para a esquerda e houve essa fatalidade, podemos colocar dessa forma. Lembrando que as autoridades estão aí investigando o que, de fato, pode ter ocorrido, se o crime foi culposo, doloso. Há poucos instantes, tivemos até na Delegacia Regional de Batulité, buscando informações sobre o desfecho. O parabéns do motorista. Sabemos que, após a tragédia, ele foi levado para a Delegacia Regional de Batulité, mas espero que me repassaram agora há pouco na Regional de Batulité, que está em segredo de justiça. As informações não podem ser repassadas, referente aí ao paradeiro do rapaz, o condutor deste caminhão, baú. Lembrando o veículo e o rapazão de Fortaleza, estava nos fundos daquele prédio ali, amarelo, né? Estamos vendo lá, que é justamente o supermercado, onde o caminhão estava parado e o casal com a criança desciam quando foi acionado o veículo e pegou em cheio. Saíram arrastando as vítimas, por questão aí de uns 10 metros, parando em um trilho, né? Que protege uma residência. Se não fossem esses trilhos, essas barras de ferro, poderia ter sido pior. Entrado na residência ou descido é uma ribanceira que tem logo à direita. Batulité está de luto, todos os sentidos, não só Batulité, mas quem tomou conhecimento. Desde já a nossa solidariedade a toda a família, pela perca lamentável. Muito bem, meus amigos. Muito triste, de fato, todo esse enredo, este fato registrado aí nas últimas horas e que se encontra a mexer com o sentimento para quem teve conhecimento dessa triste notícia, dessa tragédia. Hoje pela manhã, depois que eu fiz essa gravação na rua, para entender melhor, porque ontem, no exato momento do ocorrido, cheguei logo após, mas não era momento de captar as informações de uma forma mais precisa. Estava na correria. Enfim, hoje vamos mostrar o exato local de uma forma mais tranquila para explicar melhor, para o melhor entendimento dos nossos seguidores, dos nossos espectadores e ouvintes. Essa nossa preocupação sempre em repassar informação da forma que ela acontece, séria e com muita responsabilidade. Estive hoje lá no bairro Manga, mesmo que rapidamente, em respeito, fizemos imagens da residência, ali fica à esquerda no seu vídeo, onde ocorria o velório das três vítimas, o casal e seu filho de apenas quatro anos. Chegava também, na ocasião, o prefeito da cidade, prestando a solidariedade. Enfim, muita comoção, bairro todo, digamos, ali sentido, não só o bairro, mas a cidade. Quem chegava, que a polícia investigativa deve estar fazendo aí seu trabalho. Foi feito flagrante, o rapaz foi levado à delegacia, estive na delegacia regional, querendo saber como é que está o andamento, se o motorista foi liberado após prestar depoimento. Não me disseram nada, passaram o contato da assessoria, confesso que não liguei, para mim já me deu satisfeito, está sob sigilo, enfim. Então vamos aguardar o desdobramento disso, como irá ficar este caso. Mas sabe-se que uma das coisas que não poderão se trazer de volta, que é a vida dessa família. Lembrando, o casal tinha esse garoto de quatro anos que também foi vítima fatal e tem um rapazinho. Eu tive essa informação hoje, ficou um rapazinho. e que Deus dê força nesse momento, que a família tenha a sua fé reforçada neste momento e ficando aqui, orando e rezando para que os que partiram estejam em um bom lugar e tenham certeza que sim, pelas coisas boas que os meus já fizeram, juntamente a esse inocente, essa criança de quatro anos, que veio a perder a vida de uma forma tão precoce. Essa família, todos jovens, 30, 30 e poucos anos, a criança de quatro anos. Então, lamentavelmente, e aqui mais uma vez, nossa solidariedade. Legenda Adriana Zanotto